Em setembro a primavera vem E com ela o céu se faz alívio Todas coisas tomam vida Toda vida torna em dor Quando o inverno e o frio me deixam Com os pássaros eu vou cantar Vou voar para o além Onde alguém jamais pensou Onde os justos todos cantarão Onde a paz sempre dominará E pra sempre então Com Jesus vou morar Com Jesus vou morar Quando a primavera eterna chegar Quando o sol eterno raiar Quando o longo inverno passar Então seremos flores nos jardins do Senhor Quando o inverno frio me deixar Com os pássaros eu vou cantar Vou voar para o além Onde alguém jamais pensou Onde os justos todos cantarão Onde a paz sempre dominará E pra sempre então Com Jesus vou morar 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 E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem o Teu amparo, meu Jesus Senhor Seguro na mão de Deus, seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus E vou, não temo, sigo adiante Não olho para trás Seguro na mão de Deus E vou, com Tua mão Segura bem a minha E mais e mais, unido a Ti, Jesus Oh, traz-me, que nunca me desvi De Ti, Senhor, a minha vida e luz Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus E vou, não temo, sigo adiante E não olho para trás Seguro na mão de Deus E vou, com Tua mão Segura bem a minha E pelo mundo alegre Seguirei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto vendo Nada temerei Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus E vou, não temo, sigo adiante E não olho para trás Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus Se voa, não temo, sigo adiante Não olho para trás Seguro na mão de Deus Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós ali ele perdeu Eis neste sangue lavado Com roupas que dão alvação Os pecadores revidos Que perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Você é muito mais Você é muito mais Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Quão espinhosa a coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas Que nos provam quanto ele amou Eis nestas chagas pureza Para o maior pecado Para o maior pecado Pois que mais alto que a neve O teu sangue O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Pode ser muito mais Pode ser muito mais Pode ser muito mais Mais alto que a neve Sim, neste sangue lavado Mais algo que a neve sereis Breve vem o grande dia Em que as lutas cesarão Todos os mares e agonias Deste mundo findarão Cesará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dos remidos do Senhor Ó que gozo estar em Cristo Escutando a sua voz Eu almejo o gisto E segui-lo sempre a voz Cesará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dos remidos do Senhor Se Jesus Cristo é o meu guia O caminho hei de trilhar Quem assim em Deus confia Lá no céu a me chegar Cesará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dos remidos do Senhor Cesará no céu o pranto Pois não haverá mais dor Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dos remidos do Senhor Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Na Bíblia está escrito, lá no Novo Testamento Em Canadá, Galiléia, Jesus foi num casamento Transformou água em vinho, deu ao povo de beber Mostrando a sua glória, sua virtude e o seu poder Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder Cristo tem poder, aleluia, tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Curou na Galiléia, curou na Samaria Salvou a Samaritana, lá no Poço de Jacó Em Cafarnaum, milagres também fez Curou de uma só feita, dez lefrosos de uma vez Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Na cidade de Naim, estava uma mulher chorando, seu filho ia para o túmulo e o povo lamentando. Jesus parou o inteiro e ao povo assim falou, Jesus chamou o morto e o morto levantou. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, canta, Cristo tem poder, cantem, Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem Pegou a nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja tem Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, os mortos esperando estão no grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda Que mudança em mim Vês o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Deu-me paz divinal Deu-me gozo e luz Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim Vês o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Eu andava perdido Jesus me salvou Entrando no meu coração 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 Amém. Há perfumes, há gozo exaltado, há delícias propulsas ali, sim ali, sim ali. De seus anjos fiéis, odiado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do poço dali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, mas ali, as venturas eternas conformem com a existência perpétua da luz, A tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país. E guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecermos no reino da luz, O amor protetor de Jesus. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, Ver a face do meu mestre, que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor. Viverei sim nesta pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu salvador. Quero dar a Jesus Cristo, sem reserva, meu amor. E também viver pra sempre entre o couro angelical. Quero ser um mensageiro, conduzindo o pecador, Para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu salvador. Que morada com Jesus, meu salvador. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor Possa sempre tu por mim, operar o teu amor A minha alma lava salvador, do teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim Que meus pés somente vão, onde os santos possam ir Numa eternal canção, minha voz se faça ouvir A minha alma lava salvador, do teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim Toma ó Deus o meu querer, faze o teu ó Salvador Hoje a vida no meu ser, enche-me do teu perdão A minha alma lava salvador, do teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim Toma-me Senhor, toma-me em tuas mãos Senhor Queima-me com a tua graça poderosa Que eu possa queimar no altar da consagração Queima-me com a tua graça poderosa Queima-me com a tua graça é um afán Queima-me com a tua graça Seja se a teia queimar no altar da consagração Quem quer ir por Jesus a nova proclamar Nos antros de aflição, misérias, mal e dor Cristãos, anunciai que o Pai quer derramar O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador Que Deus nos prometeu ao mundo já desceu Ó, e de proclamar que Deus quer derramar O bom Consolador No mundo de horror A luz enfim brilhou Que veio dissipar As sombras de terror Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador Que Deus nos prometeu ao mundo já desceu Ó, e de proclamar que Deus quer derramar O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador Que Deus nos prometeu ao mundo já desceu O bom Consolador O bom Consolador Que Deus nos prometeu ao mundo já desceu Ó, meu Senhor Dá-me mais gratidão Por tudo que tu fizeste por mim Por tua graça no meu coração Que me encheu de vendura sem fim Mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Que graça desce ao meu coração Que graça desce ao meu coração A santidade, a paz e a fé Gozo celeste e consolação Que liberdade desce ao meu coração Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado a paz do meu Senhor Mais humilhado e cheio de amor Mais humilhado e cheio de amor Música 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 Legenda Adriana Zanotto